Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Galera, nesta semana eu vou disponibilizar dois vídeos exclusivos no Passeio Direto. Um deles, o de hoje, vai ser com a resolução do exercício que eu vou deixar ao final deste vídeo aqui. Hoje eu falarei um pouco sobre como você pode resolver uma equação polinomial do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Confira! Resolver esta equação significa determinar os possíveis valores para x, de tal maneira que quando você substitui o x aqui e aqui por um determinado valor, você passa a ter uma expressão numérica do lado esquerdo aqui, cujo valor de fato é igual a zero. Em outras palavras, quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Fique atento para a técnica que eu vou usar aqui, é muito interessante. Eu vou começar multiplicando os dois lados da igualdade por 4, exatamente. Professor, por que você vai multiplicar por 4? Ah, eu vou explicar e você vai entender, ok? Primeiro vamos realizar a multiplicação, depois eu explico por que eu estou multiplicando por 4, ok? Multiplicando o lado esquerdo da igualdade por 4, vamos ficar com o quê? 4 vezes x² é 4x², beleza? 4 vezes menos 5x é menos 20x, ótimo! Agora, 4 vezes menos 14 é menos 56. Naturalmente, do lado direito da igualdade, 4 vezes zero é ainda zero. Professor, você ainda não explicou por que você multiplicou por 4. Bom, o número 4 tem algumas vantagens. O número 4 é um quadrado perfeito, ele é o quadrado do número 2. Em outras palavras, 2² é igual a 4. Então, quando eu escolho 4, fica mais fácil para eu escrever o seguinte. Aqui temos 4x², porque eu multipliquei por 4, né? 4x², veja, você, nada mais é que 2x, assim, entre parênteses, ao quadrado. Concorda comigo? Beleza! Agora, veja só. O número 4, ele é par. Então, quando eu multipliquei 4 vezes menos 5x, apareceu menos 20x. Veja que agora aqui eu tenho um valor par. Isso facilita para que eu escreva da seguinte maneira. Aqui eu tenho menos 20x, eu vou escrever assim, menos 2 vezes 2x vezes 5. Professor, não entendi, foi nada. Primeiro, verifique que isso aqui, de fato, é verdade. Menos 2 vezes 2 é menos 4, menos 4 vezes 5 é menos 20, e aqui ainda tem o x. Então, aqui eu ainda tenho menos 20x. Professor, mas por que você escreveu exatamente desse jeitinho aí? Bom, eu queria que aparecesse aqui menos 2, e você vai já entender o motivo desse menos 2 também, tá? Eu queria que aparecesse aqui menos 2. Logo em seguida, eu queria que aparecesse aqui 2x, que é esse primeiro termo aqui, ó. Queria que aparecesse 2x, e você vai já entender o motivo, tá bom? Bom, como eu queria que aparecesse menos 2, como eu queria que aparecesse 2x, eu vi que menos 2 vezes 2x seria menos 4x. Para que desse menos 20x, eu ainda teria que multiplicar aqui por 5. Então, eu fiz essa análise. Você pode achar que isso é meio complicado, mas quando você repete várias vezes, você acaba vendo que não é tão difícil assim, tá bom? Agora, veja só o que eu vou fazer. Esse próximo passo vai parecer muito maluco, mas se você fez o oitavo ano bem feito, você vai entender. Como aqui apareceu 5, veja só o que eu vou incluir bem aqui. Eu vou adicionar 5 ao quadrado. Vou repetir aqui o menos 56, ok? Mas, professor, você adicionou o 5 ao quadrado do nada do lado esquerdo. Para compensar, eu tenho que adicionar 5 ao quadrado do lado direito também. Então, esta equação aqui é equivalente à equação anterior. Na prática, o que eu fiz foi reescrever o menos 20x como menos 2 vezes 2x vezes 5. O que eu fiz foi reescrever o 4x ao quadrado como sendo o quadrado de 2x. Eu incluí essa parcela aqui. Eu adicionei 5 ao quadrado do lado esquerdo da igualdade. E eu também adicionei do lado direito da igualdade para que eu ainda tivesse uma equação equivalente à anterior. Professor, mas por que você fez tudo isso? Ah, essa é a pergunta. Eu fiz tudo isso para que aqui eu tivesse o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Exatamente. Será que você lembra dessa fórmulazinha aqui? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais ainda o quadrado do segundo termo. Bom, eu queria utilizar isso aqui bem aqui. Então, veja que aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo. No caso, o primeiro termo vai ser 2x menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que eu descobri como sendo 5. Mais ainda, eu coloquei o quadrado do segundo termo para que eu tivesse algo desse tipo aí. Como eu adicionei aqui, eu completei o trinômio quadrado perfeito, incluindo 5 ao quadrado, eu também incluí do lado direito da igualdade. O que eu ganho com isso? Ah, você vai já ver. Em vez disso tudo aqui, eu posso escrever simplesmente 2x menos 5, exatamente, ao quadrado. Veja só. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais ainda o quadrado do segundo termo. É por isso que no oitavo ano, a gente diz que é muito importante que você aprenda esses produtos notáveis. Bom, vou repetir aqui o menos 56, ok? E isso vai ser igual a quanto? Do lado direito, eu tenho 5 ao quadrado, que é 25, mais 0, ainda é 25. E estamos quase terminando, galera. Saiba que todas essas equações são equivalentes. Todas elas possuem as mesmas soluções. A gente vai encontrar uma aqui que seja bem fácil de analisar quais são as suas soluções. Veja só. Eu quero eliminar esse menos 56 daqui. Então, eu vou adicionar 56 aos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo da igualdade, quando eu adiciono 56, ele cancela com esse menos 56. E o que sobra é 2x menos 5 ao quadrado. Agora, do lado direito da igualdade, como eu estou adicionando 56, bom, 25 mais 56 é 81. Se você precisar, verifique. Pronto. Agora, essa equação é equivalente a todas as outras e ela é muito fácil de ser analisada. Você vai me dizer que realmente é verdade, porque temos aqui um valor que ele ao quadrado é igual a 81. Que valor é esse? Você vai me dizer, professor, existem duas possibilidades. De fato, é mesmo. Uma dessas possibilidades é que a base dessa potência, isto é, que 2x menos 5 seja igual a 9. É mesmo, porque 9 ao quadrado é igual a 81, não é verdade? Qual é a outra possibilidade, professor? Ah, você vai entender. 2x menos 5 também pode ser igual a, sabe quanto? Menos 9. Porque menos 9 entre parênteses assim, ao quadrado, também é igual a 81. Então, dessas duas possibilidades, a gente vai encontrar as duas soluções. Veja só. Se 2x menos 5 é igual a 9, é porque 2x é igual a 14. Basta adicionar 5 aos dois lados da igualdade bem aqui. Se 2x é igual a 14, é porque x é igual a 7, naturalmente. Essa solução eu vou chamar de x1. x1 é igual a 7. Agora, veja só. Se 2x menos 5 é igual a menos 9, isso é equivalente a dizer que 2x é igual a menos 4. Basta adicionar 5 aos dois lados da igualdade bem aqui. E se 2x é igual a menos 4, é porque x é igual a menos 2. Essa outra solução eu vou chamar de x2. x é igual a menos 2. Esta é uma outra solução. Prontinho. Nós já podemos escrever o conjunto solução da nossa equação. Como nós estamos vendo, o conjunto solução, neste caso, vai ser formado por menos 2 e 7. Nossa, professor! Que legal você conseguiu resolver a equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Exatamente! Eu utilizei apenas os nossos conhecimentos sobre produtos notáveis. Esse primeiro passo aqui de multiplicar por 4 os dois lados da igualdade ajuda muito. Porque dessa maneira eu fiz aparecer aqui 4x², que é o quadrado de 2x. Essa técnica de multiplicar por 4 é muito boa quando o coeficiente de x² vale 1. Isto é, quando a gente tem aqui 1x². Se o coeficiente de x² for 2, 3, qualquer outro número, você pode dividir os dois lados da igualdade por esse número, pelo coeficiente de x², de maneira que você vai obter uma equação equivalente na qual o coeficiente de x² vai ser 1. Aí você pode usar essa técnica de multiplicar por 4. É claro que para poder utilizar essa técnica de completar quadrados que eu utilizei aqui, você tem que estar dominando muito bem produtos notáveis. Você tem que conhecer o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos para utilizar essa técnica com sabedoria. Beleza, professor? Eu achei fantástico! Nunca vi alguém resolver uma equação polinomial do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Ah, se você gostou mesmo, então deixe aquele like, não é verdade? Agora, se você é fera e quer continuar praticando, é claro, eu tenho um exercício para você. Você está sendo desafiado a resolver esta equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. E aí, você vai aceitar o desafio? x² menos 2x menos 15 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver sem utilizar a fórmula de Bhaskara, deixe um comentário com o conjunto solução desta equação. Eu vou gostar de ver. No meu perfil do Passei Direto, você vai encontrar um vídeo exclusivo com uma resolução para esta equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Confira, link na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho